Fala galera do YouTube, Wagner Vader novamente com vocês aqui em Dark Souls 3, trazendo mais um vídeo pra vocês, olha só que rima bonita e escrota. Galera, a última vez que eu trouxe algum vídeo pra vocês, algum conteúdo, faz um bom tempo, eu acho que a gente ainda era Girinos ou Macacos, né? Aliás, Girino, que nome engraçado, né? Eu sempre achei o nome Girino bem divertido. Galera, enquanto estamos esperando o Sekiro, eu não tô gravando nada, porque eu tô meio sem tesão, pra ser bem sincero, tá? Meio sem tesão com o canal, algumas coisinhas que aconteceram aí, mas deixa pra lá, tá? E nós estamos aí no aguardo de Sekiro, tá? Enquanto isso, vamos fazer mais um SL1, um SL1 Dark Souls 3, já fiz isso no passado, mas vou fazer agora gravando, tá? Vamos ver se até quando sair o Sekiro, a gente consegue terminar esse SL1 aqui, né? Se não, depois eu vou postando os vídeos. Não significa, entretanto, que eu vou ficar fazendo vídeo de Sekiro como um louco, tá? Eu quero gravar Sekiro, tá? Sim, eu quero jogar muito Sekiro, mas primeiro, gente, eu quero jogar pra mim. Eu quero conhecer o jogo, tá? Eu não vou gravar vídeo estilo SMzinho, nada contra, eu amo os vídeos do cara, tá? Mas é outra proposta, o canal dele é vídeo, a galera assiste vídeo dele pra ver os reis dele, né? Não é essa a proposta do meu canal. A proposta do meu canal é trazer conhecimento, né? Então, no começo, eu não vou ter muito conhecimento, creio eu, de Sekiro, né? Então, assim que eu aprender as manhas do jogo e tal, aí eu vou postando conteúdos pra vocês, beleza? Claro, não impede que eu não faça primeiras impressões e tal, mas já vou adiantando. Não vai ter vídeo que nem louco de Sekiro, tá? Isso daí vai ter 50 mil youtubers fazendo vídeos, né? Principalmente a galera aí que recebe o jogo antes, né? Que eu acho isso uma puta falta de sacanagem, meu, né? Mas essa galera vai estar postando vídeo, então vocês vão estar bem servidos aí. Então a gente fez aí o nosso tutorial, né? Que é o Yundax Lundir, e agora o primeiro boss do jogo, né? Que é o Vordit do Vale Boreal, sem mistério nenhum, tá? Eliminado, e foi aí o primeiro vídeo de Dark Souls 3 SL1. Que é SL1? SL1 é começar e terminar o jogo sem upar o personagem. Galerinha, curtiu, dá aquele like maroto e gostoso, compartilha o vídeo com seus brothers, se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Valeu!